A pandemia como você fez, cara? Cara, a pandemia que me salvou... Que caíram shows, né? Quem me salvou foi o seu Leôncio, meu sogro, né? Por quê? Eu estourei na pandemia com o véio, eu fiz muito vídeo com o meu sogro. Ah, você aproveitou pra fazer conteúdo... Foi muito louco, foi ele que me salvou, porque na verdade eu só vivi de show até então. E aí quando caiu o show, fudeu tudo. E aí o véio lá em casa, o seu Leôncio, meu irmão, comecei a botar vídeo na cara do véio, essa putaria de sai na rua, vai morrer, não sei o quê, bicho, aí foi pegadinha, trollagem. E o véio bicho estourou, foi uma loucura, eu e o seu Leôncio na época, né? Foi ele que me despertou pra internet, assim, dizer assim, desse momento de dizer, ó cara, dá pra tu fazer algo e ganhar aqui com o celular na mão. Senão a cabeça também, mas não ficar parado, não fazer nada. Aí foi o que me ajudou, foi o véio ter ele lá em casa. Ele foi só passar um final de semana, ficou nove meses. Porque não podia mais sair. Meu, aqui caiu um monte de show, imagino, pra você. Não, caiu tudo. Começou alguns shows cancelando e de repente tudo, né, cancelando, cara. E sem poder fazer nada. Você tava com algum filme, alguma série, alguma coisa de produção nessa época? Eu fui fazer o Detetive Madenuso, o meu filme, né, que eu fiz. E quando eu fui gravar, aí teve a pandemia, parou. Parou tudo. O filme foi adiado umas três vezes. Como que tá agora? E aí depois eu fiz e consegui concluir. E aí, e no dia que eu fui gravar, eu peguei com o vídeo. Foi uma floragem. Na última vez. Aí depois eu consegui gravar o vídeo depois da pandemia e graças a Deus.